Música Meu nome é Felipe Soares, eu sou aluno do curso de produção cultural do Quinto Período. Então, nós vamos iniciar mais uma outra atividade, que é um debate acerca dessas questões que envolvem o meio ambiente e o campus, a relação dele para com. E nós estamos convidando uma professora do IFM do Campo Central, Campo Estratal Central, para ela falar um pouco sobre um projeto que ela desenvolveu lá no Campo Central no ano de 2011. Então, eu vou chamar ela à mesa, depois eu chamo também o professor Janilson, perdão, o técnico administrativo Janilson, prazeres, para falar um pouco sobre a questão que envolve o consumo, o uso e o lixo aqui no campus, Cidade Alta. Ele vai falar um pouco sobre essas relações, a questão também do consumo de plásticos, de copos plásticos, entre outras coisas. E depois eu vou falar um pouco sobre os dados que a nossa turma obteve, são dados prévios, que falam sobre essas questões também, essas questões que envolvem o consumo, né, aqui no campus. Então, eu gostaria de chamar à mesa a professora Daniela Cândido. E seguindo o técnico Janilson, prazeres, para vir aqui para a mesa. Nós vamos ter um tempo de... Cada um fala 30 minutos e depois a gente inicia um debate, né. Eu peço pra vocês que, se alguém tiver alguma pergunta, que deixe por final, pra gente discutir. Antes disso, eu vou pedir pra que o nosso colega Wilson Pallá apresente o cordel que ele criou, justamente pra esse acontecimento. Que fala sobre os dados que a gente obteve ao longo dessa pesquisa realizada na disciplina de cultura em meio ambiente. Todos vocês já receberam os cordéis? Olá, boa noite. Como o Felipe falou, esses cordéis, ele foi construído a partir dos dados coletados pela turma, nessa pesquisa rápida sobre esse meio ambiente, sobre essa proposta de autossustentabilidade, e a gente... E a gente... Enfim, o cordel ele vai explicar melhor como foi feito esse trabalho. Foi uma coisa rápida, mas... Vamos lá. Hoje saí de casa... Hoje saí de casa... Hoje saí de casa... Querendo mudar o mundo. Onde sonhei que o planeta acabava no segundo. Alguém puxava a cordinha e a terra caía ao fundo. Minha cabeça deu um nó que saí desnorteado, querendo entender por que o mundo tinha acabado, se tudo aparentemente estava equilibrado. De repente percebi que o sonho não afindava. Ou melhor, já não sabia em que realidade estava, se acordava ou dormindo. Foi quando a venda me pegava. Eu me via caindo em meio à escuridão daquela fenda profunda de pura destruição que engolia o planeta na grande imensidão. Foi onde eu via afundar, sem pena, sem piedade, os pilares importantes que dá vida à humanidade, que dá formado às coisas que formam a sociedade. A luz que nos faz visíveis, a terra, a água, o ar, eu via-se transformando sem nada mais a sobrar. Apenas não entendia como aqui eu tem parado. Eu não consigo me lembrar, eu consigo me lembrar quando alguém me segurou. Foi num lugar que eu via como o mundo acabou e por que eu não fui junto quando tudo desabou. É nesse ponto, porém, que eu quero chegar. Quando fui arrebatado do caos para algum lugar, foi como se uma missão eu fosse realizar. Só voltando um pouquinho, quando alguém me salvou, disse, Corra, rapaz, que o mundo desabou. Apenas olhe para frente que para trás acabou. Nesse meu olhar para frente eu voltava ao passado, enquanto as imagens mostravam quanto o homem foi culpado de destruir o planeta que nele foi habitado. Em todas essas imagens havia homem escavando, devastando o planeta, a água se derramando e muitos ecossistemas o homem desafiando. O homem não dava conta da ganância e ambição que tomou conta de muitos da grande população que olhava o planeta com olhos de gavião. Enfim parei de correr de longe e avistei. Uma luz piscando muito, como surgiu eu não sei. E ainda sem entender, dessa luz me aproximei. Por favor, não tenha medo, uma voz forte falou. Você não está sonhando, o planeta desabou. E você, dentre os humanos, foi o único que restou. Você veio ao passado para tentar transformar a forma que os humanos cuidam do seu lugar, para que no futuro a Terra possa aguentar. Diz-me para encontrar, nesse meu tempo presente, uma forma de fazer o povo mais consciente e mostrou pequenos gestos para salvar o ambiente. Veja a energia elétrica, forma mais utilizada de fornecer luz e calor e da força à jornada das máquinas que movem o mundo. Precisa ser repensada. Cada aparelho novo que hoje é inventado precisa de bateria para poder se acessar, precisando do manejo de materiais pesados, o mercurio, o chumbo, o cobre e vários outros metais. Que quando matéria-primas já são prejudiciais, passando a ser rejeitos, prejudicam ainda mais. De forma racional e também mais consciente, é preciso aprender a ser mais eficiente e utilizar os recursos de maneira inteligente. Novas linhas geradoras evitarem a construção, buscando aprimorar, sem fazer destruição, para o homem, fauna e flora escapar da extinção. A atitude simples deve ser fundamental. Acostumar-se a usar menos a luz artificial e usufruir ao máximo da boa luz natural. Sempre que for possível, de ligue o monitor. Só ligue a impressora quando imprimir você for. Faça uso consciente do tal do computador. Outro fatal aparelho é o ar condicionado que está até frio. Se uma hora antes de o trabalho ter fundado, se você o desligar, o ganho vai para os dois lados. Mudar o comportamento, se esforçar com a educação, são atitudes simples da boa utilização, do uso da energia em prova da preservação. E aprenda esse número. Para você matutar, só 1% da água é o que se pode usar. E ainda tem pessoas que não sabem utilizar. E a ONU ainda avisa que daqui a 15 anos, 20% dos povos terão de mudar de planos, pois não terão mais acesso à água pelos seus cantos. E não é só de sede que a água pode matar. Os problemas com doenças também têm que se pensar. Sem saneamento básico, a água não vai prestar. Isso é para compreender que a água é raridade, que precisamos dela por fim de necessidade e aprender a usá-la com responsabilidade. Falando em preservação, vi uma ideia louvável numa instituição sobre copo descartável. Diminuiu o consumo e ficou apresentável. Taças e copos fixos passaram a utilizar. Cada um tinha seu copo para quando precisar. E os copos descartáveis, muito pouco ia usar. Todo o plástico que usavam eram reaproveitados. Cada produto havia um lugar para ser jogado. E a equipe insistia para ele ser reciclado. Faziam várias campanhas para sensibilização, informando aos usuários sobre a utilização da prática da reciclagem como uma grande opção. 100 mil toneladas por dia é o bicho brasileiro. 40 mil são papéis. E um fato verdadeiro, um quinto das árvores mortas são para isso e para isso. A reciclagem no mundo anda muito devagar. Só 43% do papel para reciclar. Sendo nos escritórios mais difícil controlar. Esses papéis no Brasil podiam ser reciclados. Se não fosse o poder público que complica do seu lado, a força dos cartadores dava conta do recado. Com a tecnologia pensava-se em reduzir o consumo de papel, mas não deu para conferir. O acesso às impressoras, mas papel para imprimir. Alguns papéis se reciclam, outros com certeza não. Carbono, adesivo e foto não reciclam. Com razão. Papelão, jornal e revistas, esses positivamente são. E ainda fotocópias e impressos em geral, rascunhos e envelopes, reciclar não fará mal, mas papel de sanitário seria irracional. Se reciclar o papel, reduz a poluição. Economiza-se água, o lixo tem redução, madeira e energia não terá tanta extração. Existem algumas medidas que todos podem fazer. Quando imprimir frente e verso, economia se vê. Quase 50% do papel você vai ter. Mas quando se imprimir na folha em um só lado, ao invés de jogar fora, pode ser utilizado para confeccionar bloquinhos e anotar os recados. O importante também é a educação ambiental. Palestras de treinamentos, oficinas, coisa e tal, sensibilizando a todos do uso racional. E quanto tempo leva para a decomposição? O jornal, poucas semanas. O vidro passa um tempão. Muitos milhares de anos para a transformação. Vários meses é o papelão. O pneu, desconhecido. O plástico fino, em 5 anos, na terra é consumido. Alumínio são 50 para ser absorvido. O couro e os metais, 50 anos demoram. Garrafas plásticas, mais de 100. E muita gente ignora. Com o uso inteligente, qualquer ação revigora. Com tanta informação, estava hipnotizado. Foi quando eu senti uma força. Com força, meu cabelo ser puxado. Era apenas a minha filha dizendo, está atrasado. Foi assim que acordei daquele sono profundo. E saí muito apressado, sem perder nenhum segundo, pois eu tinha uma missão, que era salvar o mundo. É o nosso orgulho da sala. Espero que levem para casa e apresente para os seus pais, para os seus filhos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a professora Daniela Cândido. A professora é licenciada em Geografia. Também tem bacharelado. Tem mestrado em Geografia pela UFRN. E é professora do Ensino Médio Integrado e no curso de Licenciatura em Geografia do IFRN. De 2009 a 2011. Então, ela desenvolveu um projeto com reciclagem de papel no ano passado. E ela vai falar um pouco sobre essa atividade, esse projeto de extensão. E já sugerindo algumas possibilidades para o nosso campus. A intenção desse evento é justamente essa. despertar essa reflexão, tanto com os alunos, como os técnicos e os professores, para desenvolverem atividades aqui no campus. Então, vamos lá. Vou passar a voz para ela. Ela tem 30 minutos para falar e depois a gente segue. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite da professora Cadiz e do Felipe. E também quero começar a ir parabenizando ao artista da turma, ao poeta. Belíssimo trabalho. Inclusive, eu já peguei alguns exemplares, porque com certeza isso era muito útil nas minhas aulas. Como ele falou, eu sou professora de Geografia. Uma colega acabou de chegar. E assim, a gente sempre procura formas diferentes na literatura, mídias diferentes, músicas. A arte em geral, para a gente trabalhar a Geografia. Trazer a Geografia para o nosso cotidiano. Eu vou ficar em pé, porque eu não consigo ficar sempre fala acertada. Bom, voltem só, por favor, para o primeiro slide. Então, o nosso projeto se chama Reciclagem de Papel, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável. É um projeto que passou pelo edital ano passado, foi aprovado. Mas, infelizmente, já chegou ao fim. A gente vai depois explicar as razões. É o tempo que o edital abre, ele é curto. Mas é um trabalho interessante e, ao mesmo tempo, infelizmente, ele meio que não tem muito conhecimento. Ele teve mais conhecimento agora depois da espoteca. Então, as pessoas perguntam, ah, tem um projeto de reciclagem aonde? Para começar a sala escondidíssima. Quem conhece lá o IEF, o campo central, se for procurar a Diretoria de Construção Civil, é por trás da Diretoria de Construção Civil, ao lado da lavanderia. Alguém sabe onde é a lavanderia do IEF? Lá? Pouquíssimas pessoas sabem, né? Então, inclusive, ele é bem escondidinho, tá? Mas a gente está tentando, aos poucos, fazer com que esse trabalho tenha uma maior visibilidade e atinja o maior público possível, pelo menos desde o da escola. Pode passar. Então, a gente tem uma equipe. Eu sou professora, sou coordenadora, fui a coordenadora. A gente tem Maria Soares, que é a técnica administrativa, também faço parte da equipe. Ela trabalha na Diretoria de Extensão. E temos dois alunos bolsistas, todos dois no curso de Controle Ambiental. Bom. A duração foi de maio a dezembro de 2011, então, apenas oito meses, o edital só dava esse tempo. O financiamento que a gente tinha, no total, 5.920, sendo que 4 mil é o auxílio financeiro ao pesquisador e 1.920 ao estudante. Nós não temos ajuda nenhuma de custo ao material. Inclusive, assim, a gente ligava tanto o almoxarifado e pedindo cola, que a gente escutou assim, vocês estão comendo cola, é? Vocês têm uma ideia, né? A gente escutou assim, explicou a razão, mas a gente teve essa resposta, novamente essa pergunta, né? O público-alvo que a gente tem são alunos e servidores do IEF e a comunidade a partir, principalmente através do grupo de escoteiros do Martífices Náuticos, que é o grupo que a gente tem lá no IEF Central. Eu aproveito e convido para quem nunca conheceu, tiver um filho, um sobrinho, né? Um irmão, ou até mesmo você mesmo pode ser um voluntário lá no nosso grupo, tá? O objetivo do projeto, ele é promover atitudes ambientalmente, tá certo? A gente usa a palavra correta, mas, na verdade, a gente está querendo buscar mudanças, tá certo? Para algumas serão consideradas positivas, corretas, mas nem sempre as pessoas vão ter essa visão, tá? A gente procura, né? A reciclagem, na verdade, ele é o foco principal. Vocês vão dizer que a reciclagem é o instrumento que vai fazer com que as pessoas reflitam sobre vários outros temas que estão aí, tá certo? Embutidos na reciclagem. A importância do nosso projeto. A gente procura aí, né, a formação de valores, a gente procura trabalhar conceitos que sejam pertinentes, que façam parte do dia-a-dia das pessoas, do dia-a-dia dos alunos. Quando se fala em lixo, por exemplo, né? As pessoas, é muito comum a gente escutar, ah, lá vem de novo, né? Vamos falar de lixo de novo. Nossa, isso é tão batido já. É tão comum a gente escutar isso, gente, mas não é batido. O lixo faz parte do nosso dia-a-dia. Diariamente, nós produzimos lixo individualmente e coletivamente, tá certo? E nós somos agora 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, não é clichê, não está batido falar sobre as questões de lixo hoje, na atualidade, tá? A nossa metodologia, tá certo? Ela é simples, ela se deu com atividades teóricas, reflexivas sempre antes, porque a gente, né? Reciclar pra quê? Não é? Pra quê que eu vou reutilizar? Pra quê que eu vou reciclar? Então, a gente tem que ter um porquê, tem que ter uma razão, tem que ter motivos, né? Tem que motivar as pessoas. Isso tem que ter uma importância nas suas vidas, tá? E atividades práticas, lúdicas, né? Pra que as pessoas também tenham prazer de manipular o papel. Então, as atividades teóricas, elas se dão através de pesquisas, de seminários, né? Espaços de diálogos, onde a gente vai discutir a problemática do lixo, as soluções, né? Vamos ver também outros temas importantíssimos, né? Como a utilização dos recursos naturais, pensar hoje no consumo, o consumo responsável também. E as atividades práticas são oficinas de reciclagem de papel, onde a gente produz folhas, cartões, porque a gente tem que dar uma função ao papel depois que ele é reciclado. Então, que adianta a gente fazer folhas e folhas de papel, tá? Pra quê que a gente vai fazer isso, tá? Então, a gente tem que dar uma função a esse papel e a gente faz aí, dentro do possível, folhas, cartões, cadernos. E a ideia é que a gente possa, dentro do IEF, fazer isso retornar pra ser utilizado. Porque a gente tem uma demanda muito grande, uma utilização muito grande de papel, até porque a gente vai já comentar, né? Por que trabalhar com o papel? Mas o papel faz parte do nosso dia a dia, historicamente. Enquanto a instituição de educação, o papel é um instrumento importantíssimo. Então, aí, por que o papel? Ele é um item dispensado, como eu falei, tá certo? A gente utiliza na escola, no trabalho, no lazer. E por mais que a gente tenha novas tecnologias, ninguém tira o prazer de abrir um livro. O livro você pega, você abre, você lê deitado, você lê de cabeça pra baixo, você lê de todo jeito. Você enrola, bota no bolso, certo? E outra coisa, né? Fechou. Acabou a bateria? Não acabou. Você abre na hora que você quiser o livro, certo? Então, é importantíssimo. Então, aí, só pra ilustrar, né? Estou trazendo a importância do papel do ponto de vista da escola. Enquanto instituição educacional, então, o papel tem uma importância, né? E a gente utiliza o papel pra porfletar, né? Pra difundir ideias, difundir informações, tá certo? Pra desenhar, pra rabiscar. A gente tá com o pensamento, às vezes assim, o rapaz que é poeta deve perceber isso, né? Quando a ideia vem, né? É importante ter aquele papelzinho pra você poder rabiscar suas ideias. Pode passar. Bom. Tá? Então, como eu falei, a gente tem novas tecnologias, né? Como o computador pessoal, a agenda, agora o tablet, né? Que todo mundo fala, tá? Então, eu não sou contra as tecnologias, acho que elas são importantes. Se a gente usar, né? Saber usar em benefício próprio, mas também pra construir coisas, né? Não só pra passar o tempo. Volta aí, por favor. Então, a gente tem assim, quando a gente tá falando de papel, então, a gente vai trazer outros temas importantes. Então, o tema de novas tecnologias, ela entra na discussão, né? Porque quando se falou que as novas tecnologias, quando ela chegou, né? E aí, acho interessante porque esse trabalho do Cordel, ele traz várias ideias, né? Que eu tenho, que eu também compartilho, né? Então, assim, antigamente se pensou assim, ah, o computador pessoal vai diminuir o uso do papel, né? Mas a gente não tem. A impressora, ela vem e consome tanto papel como antes. Muito mais papel do que antes dela, tá? Então, a gente tem também que discutir esses assuntos, né? Não só com os alunos, mas com a sociedade como um todo. A questão também da utilização de recursos naturais. Afinal, o papel na sua produção, né? O Cordel também falou isso. A gente precisa de madeira. Precisa de água. A gente precisa, pra ter esse papel branquinho, que usa todo dia. Precisa de ter, né? Um material alvejantes, né? Produtos químicos também, pra tratar esse papel. Então, a gente tem que entrar na discussão dos recursos naturais, né? O uso dos recursos, bom? Aí você pode pensar assim, não, mas hoje a gente usa pra fazer o papel, a gente vai usar somente eucalipto, né? Então, vamos plantar eucalipto, eucalipto, eucalipto. Então, ótimo, né? Não vai mexer nas matas. Claro que pra plantar aquela... Pra fazer uma plantação de eucalipto, você teve que tirar um vegetal que era nativo ali, né? Uma mata nativa, você teve que tirar. Ah, mas tá usando terras que já foram trabalhadas pela agricultura. Tudo bem. Mas... Aí pode passar. Por favor. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui, né? A imagem de mata de eucalipto para a produção de papel. Aí a gente tem vários problemas hoje quando a gente fala em monocultura, né? Quando a gente tem a cultura de um produto só. Então, a gente tem... Primeiro a gente tem a homogeneidade da paisagem, né? Você olha pra paisagem, ela é uma coisa só. Tá? Quem aqui teve a oportunidade já de ver uma plantação de eucalipto, vai ver que é aquela coisa assim monótona, né? Então, a gente já... Pra quem trabalha com paisagem, com uma geografia, isso já é um ponto negativo, tá? E fora os problemas que a gente tem do ponto de vista florístico e faunístico, né? Você tem a possibilidade de pragas mais resistentes, porque você anula... Quando você tira outras vegetações, você anula também, né? Aqueles pequenos animais que se alimentavam de uma universidade muito maior, tá? E a gente ainda tem também com essa questão da... Desse mar de eucalipto e também o afastamento, né? De outros tipos de animais, não só os pequenos, né? Mas também os de maior porte. Bom, outros temas importantes quando se fala em papel, tá certo? Tem a questão do descarte, é a questão do desperdício também, tá? Já foi colocado também, né? Pelo... Pelo cordel, que a gente utiliza... A gente só utiliza um lado do papel, a grande maioria, né? Então, você pega hoje, quando a gente recebe o papel, porque é pro nosso projeto, a gente recolhe os papéis das diretorias. Então, a gente observa a quantidade de papel somente utilizado um lado, né? Então, por que não utilizar o outro lado, né? Mesmo em documentos, digamos, documentos oficiais, mas no dia a dia. Por que não utilizar? Então, por que as pessoas fazem isso? E o que a gente tenta fazer, é a mesma ideia, né? Que o poeta colocou, que é a gente fazer com que esse papel retorne para a diretoria. Ela não quis, mas a gente vai tentar fazer com que esse papel retorne em forma de blocos, de anotações. Bom, e aí a discussão da produção do lixo, como eu já tinha contado, né? O lixo é um problema mundial, a gente tem que enfrentar o lixo. O problema do lixo não acaba quando a gente coloca o lixo na calçada para ele ser recolhido, tá certo? Então, o problema do lixo, ele começou muito antes, ele começou desde a produção daquilo que a gente consumiu até a gente ter o descarte na calçada, mas a gente tem que pensar para onde vai esse lixo, o que é que vai ser feito dele, tá? E aí, outra coisa importantíssima que a gente tem que pensar quando fala nisso é a questão do consumo, certo? É a questão do consumo responsável, né? Quando a gente pensa na nossa sociedade, uma sociedade que tem como sistema o capitalismo em que a todo tempo a gente é motivado e instigado a consumir. E a própria forma como os produtos hoje são feitos, aquelas novas tecnologias que eu coloquei anteriormente, elas são feitas para que a gente troque, seja por ele entrar em processo de desgaste, né? O que a gente chama de uma obsolescência antecipada, planejada, onde as pessoas criam os produtos para que eles tenham uma vida útil curta, tá certo? Ou então a gente é motivado simplesmente pela nossa vaidade, né? Então as propagandas, elas fazem com que a gente tenha o interesse de consumir aquilo que está novo, então todo tempo a gente está escutando que para ser feliz a gente tem que ter um carro tal, ou a gente tem que morar em tal lugar, ou a gente tem que vestir tal roupa, então todo tempo. Então aqui eu estou com o público adulto, mas vocês imaginam que é isso na cabeça de uma criança e de um adolescente. Se alguém aqui tem, quem tem uma TV por assinatura, se ligar no canal infantil, nos intervalos de desenhos animados é bombardeio, é todo tempo, né? Então o primeiro verbo que a criança aprende é querer, né? Eu quero, depois vem e compra, compra isso, compra aquilo, quem tem filho ou criança em casa sabe como é que é isso. Então a gente está todo tempo, todo tempo sendo motivado para consumar e a gente precisa trabalhar isso. Então quando eu falo que a reciclagem não é o início, não é que não seja o principal, mas existe um caminho enorme antes que a gente tenha de passar para poder discutir então por que reciclar, né? Por causa de tudo isso que a gente vem falando. Porque a gente precisa pensar num mundo que está cada vez com uma quantidade enorme de gente, de não que o número de pessoas seja um problema, tá certo? Mas é como nós vivemos, né? Como é que essas pessoas vivem, esse é o grande problema. Bom, aqui são alguns resultados que a gente teve, a gente teve que parar, né? O projeto, vocês viram até dezembro, esperando que saia um novo edital para dar continuidade. Então a gente tem as atividades que nós fizemos, teóricas e práticas com alunos de ensino médio integrado. Nós tivemos também, não coloquei aí, mas tivemos também trabalhos feitos com escoteiros, né? Do grupo, a gente quer fazer o próximo, fazer com os lobinhos, que são os menorzinhos lá no grupo. Nós tivemos um minicurso na Spotec, ministramos, chamado Reciclagem e Reutilização de Papel, de 4 horas. A gente divulgou o projeto no standing e nós, né? Por muita surpresa nossa, ficamos muito felizes, nós ganhamos o prêmio de Melhor Trabalho Social na Spotec 2011. Então aqui é só uma fotografia aí do nosso standing e a gente tentou, nós não imprimimos banners, tentamos fazer o máximo possível de improvisação, de tentar utilizar o que a gente tinha para mostrar que não é possível organizar um standing sem precisar imprimir os banners, tá? E, só volto um pouquinho, fizemos, né, o trabalho mais lúdico, como eu falei, né? A gente atrai as pessoas, era próximo do Natal, então vamos fazer cartões, vamos fazer embalagem, papel. E aí, nessa aproximação das pessoas, a gente conversava sobre a importância, não só de reciclar, mas como reutilizar também o papel. E aí, algumas considerações finais e depois falar o que a gente pretende fazer se houver oportunidade no futuro. Então, a gente pensa assim, que mudar hábitos, que despertar consciência sobre os problemas ambientais e promover ações ativas, transformadoras, tá certo? Numa sociedade que é baseada no consumo de desperdício, como a gente já tem falado, são metas de longo prazo, né, não cabem oito meses de projeto. Então, até que a gente conseguiu fazer o projeto, já levou um bom tempo, certo? Então, a gente precisa de mais tempo. E outra coisa, a gente precisa pensar que esse tema, ele tem que estar na porta da instituição de ensino. A reciclagem, ela tem que fazer parte permanente do trabalho. Porque, se vocês perceberem, não sei aqui, né, mas lá no campus Natal Central, a gente tem várias, né, as caixinhas bonitinhas pra reciclagem. Mas, não sei esse ano, mas no ano passado a gente presenciou, né, que depois a pessoa recolhia tudo junto e levava, né? Quer dizer, pra que então eu separar, né? Pra que eu dizer pro aluno? Aí o aluno todo dia ele tem o cuidado de botar o plástico aqui, o papel aqui, e aí, de repente, ele presencia uma coisa dessa. A pessoa juntando tudo e levando. Então, o que ele vai dizer, uma adolescente? O que eu vou fazer? Pra que que eu vou fazer? Tá? Então, a escola precisa ter uma política, né, mais séria em relação ao destino final do seu lixo, de todos os tipos. Tá? É... Pode falar. E aí a gente tem que pensar, e sim, eu coloquei ela no final, mas que, independente de qual a modalidade, se é ensino médio, se é subsequência, nível superior, a gente tem que trabalhar com todos os níveis, tá? Então, a gente pensa o seguinte, que a gente concluiu o que a gente tinha, né, proposto inicialmente, né? Mas a gente aponta a importância da continuidade desse projeto pra que novos alunos, até todo ano a gente tenha entrado em novos alunos, né? Todo ano. E de novos servidores também. Tá? E a gente também precisa tentar atingir a comunidade próxima, fazer com que os alunos realmente tenham um trabalho de extensão onde eles possam, né, sair dos muros da escola e tentar aí levar essas ideias o mais longe possível. Certo? A gente precisa fazer com que discutir, refletir, né, reagir sobre esses temas aqui colocados, tá certo? E atendendo cada vez mais o número de pessoas pra que a gente possa tentar realmente ver algo diferente. E aí a gente, é... O que a gente pensa, né, pro futuro, pra esse projeto? A gente pensa em quantificar, por exemplo, a quantidade de material que é utilizada, e até falei pra Filipe que é interessante também pra cá, quanto que é gasto em papel? Ou quanto de papel é comprado? É por ano, eu acredito, né? Ou se não for por ano, tem uma quantidade de tempo. Quanto de copo descartável é utilizado? Ou é gasto? Se não tiver o número, tem que... Se não tiver o número da unidade do material, tem que ter o número gasto em dinheiro, né? E a gente precisa levantar isso, né, tem esses dados, porque esses dados, eles vão nos fortalecer, eles vão nos dar a base pra que a gente possa aí tentar políticas mais sérias dentro da instituição. Bom, eu agradeço pela atenção de vocês e estou aqui, né, à disposição pra qualquer dúvida. Bem, eu agradeço a presença da professora Daniela pela disposição e vindo pra cá pra discutir essas questões aqui no Campo Cidade Alta, mostrar a realidade dela lá no Campo Chantal Central. e agora o funcionário, o nosso técnico-administrativo, professor... Só quero chamar de professor, né? Janilson dos Prazeres, ele vai falar um pouco sobre essa perspectiva do campus, o Campo Cidade Alta, sobre esses diversos fatores que envolvem essa questão ambiental aqui no campus, né? Você tem 30 minutos pra falar um pouco sobre isso aí no sistema, né? Mas vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Eu vou também ficar em pé. Bom, pessoal, antes de falar alguma coisa aqui sobre gestão ambiental no IEF, eu quero trazer uma preocupação que a professora Daniela teve também com relação à destinação final do lixo. Eu trabalhei 20 anos no Instituto Federal lá no Campo Central, e hoje estou aqui na Cidade Alta, e também me preocupei muito na questão da destinação do lixo. Nós temos coletores, cada um dizendo onde deve colocar, onde deve depositar o lixo, como vocês estão vendo aqui. Por que que no final eu tenho que juntar tudo? Então, essa preocupação é pra nossa conscientização, ok? Bom, na realidade, não era eu que deveria estar aqui. Era a professora Valiene, e ela não pôde vir, e aí me deu essa incumbência. Na realidade, eu quero trazer aqui pra vocês uma relação do projeto que veio da reitoria, né, pra todos os campos, pra que nós possamos conscientizar a comunidade, seja a comunidade interna ou externa, né, alunos, professores, né, pra que a gente possa aí alavancar essa questão da coleta seletiva, né, bem como outras, outras incumbências aí que virão. Bom, nosso tema aqui é uma parte do que está dentro do projeto. Eu não trouxe uma totalidade porque demandaria muito tempo, mas assim, eu trouxe aqui uma pequena introdução, né, coleta seletiva solidária, e aqui é uma proposta de implantação, essa implantação que começa na reitoria e vai pra todos os entes. É uma pequena introdução, né, onde nós vamos discutir, né, acerca do que nós devemos fazer, a nossa parte, no meio ambiente, né, onde disse que toda essa discussão revela a crescente conscientização da sociedade, que passou a entender que qualidade de vida está associada a um meio ambiente equilibrado. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte com relação ao meio ambiente. Continuando, a gente sabe que o poder público, né, a iniciativa, o poder público em si, ele adquire muitas coisas, né, e a gente consome muito aqui no Instituto, eu que trabalho aqui diretamente no campo Cidade Alta, mais de perto, eu observo o que a gente compra e como a gente compra, né, é papel, é plástico, é corpo, é tanta coisa, equipamento eletrônico, e tudo isso, no final, tem uma destinação, porque cada um tem um tempo de vida. E a gente tem que ver para onde vai todo esse material após o seu tempo de vida, né, certamente vai para o meio ambiente. E para onde vai? Então, essa também é uma preocupação, né. E o que a gente faz? A gente torna responsável por isso. E aí o governo, né, através de alguns decretos que a gente vai ver lá na frente, um dos decretos, ele nos direciona, né, a ter responsabilidade do destino final de cada coisa que a gente compra, né, em termos de material, principalmente de materiais químicos, né, que a gente também tem muito lixo eletrônico, né, eletrônico principalmente. Então, assim, portanto, a fim de promover a gestão adequada dos resíduos, o governo federal instituiu, aí vocês vão ver o decreto, ó, decreto 5.940, de 25 de outubro de 2006, né, onde ele planta a coleta seletiva solidária. E que essa coleta seletiva solidária vai abranger todos os campos. Então, a gente vai através desse decreto e aí certamente terá recursos para isso. Porque se o governo coloca um decreto aí para que a gente faça o que está no decreto, então a gente tem que cumprir, o governo tem que cumprir a parte dele também, né. E aí tem a, só faltando um pouco, essa associação aí que está aqui embaixo, associação cooperativa de catadores, vai ser uma parceria que a gente tem que ter com esse pessoal. Então, para que a gente tenha o nosso destino, para que a gente, por exemplo, como a professora bem colocou, a gente tem que colocar cada lixo, né, no seu devido lugar. E para onde vai esse lixo? Então, a gente tem que ter uma parceria, né, com associações e tal, para a gente poder destinar esse lixo que está sendo coletado. Tem alguns objetivos, né. Eu vou ser bem breve. Objetivo geral, implantar a coleta seletiva solidária na reitoria, que aí começa por lá, né. E aí, trazer para nós, né, também, e como já vimos aqui, ter a parceria com as cooperativas de matérias recicladas. Temos alguns objetivos específicos, né. Caracterizar e quantificar os resíduos sólidos. Isso aí a gente vai ter que ver depois quanto que a gente está gastando, né, consumindo, né, de matéria, de lixo, no caso. E ver a possibilidade aí de redução, né. Porque a gente tem que reduzir, né, reciclar. Tem aquela caixão dos três vezes, né. Reutilizar, reduzir, reutilizar, reciclar. Então, tudo isso a gente tem que ter consciência. E plantar coleta seletiva de papel, plástico e lixo eletrônico. Nós temos o campus de Panamirim, que já está recebendo material eletroeletrônico e computador, essas coisas, né. E aí eles estão reciclando algumas peças ali. Bom, destinar de maneira responsável os resíduos decorrentes das atividades institucionais, encaminhando material para associações ou cooperativas, né, como a gente já havia dito. Certo? E aí o tema, não sei se é o tema, mas substituir o uso de cofres descartáveis por canecas de uso individual. Isso aí também é uma proposta que está no projeto. Eu creio que já deve ter algumas canequinhas por aí, ó. E aí cada um de nós deve receber um funcionário e conscientizar os demais alunos, né, para que eles também diminuam o uso de cofres descartáveis. Promover a atividade de sensibilização dos funcionários quanto à necessidade da importância da participação da coleta seletiva. Então isso aqui é importante para nós. Principalmente para nós funcionários, professores, alunos, né. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de participar da coleta seletiva e incentivar também. E formar multiplicadores, né. Então quando eu participo eu estou sendo um multiplicador. Então isso é importante também para nós. Dentro do projeto tem o planejamento das ações. Então, dentro desse planejamento para que a coleta seletiva solidária seja implantada de forma eficiente. Todas as práticas a serem realizadas durante o seu efetivo funcionamento foram planejadas de acordo com as necessidades. E aí tudo isso parte da reitoria. Estou apenas passando para vocês o que vem ainda por aí, né. Estou só dando uma pincelada. Na realidade eu não tive nem muito conhecimento do que está aí. Mas eu estou só passando para vocês o que a Valiente passou para mim, de fato. Partindo para a coleta seletiva. O tipo de material para coletar. O que nós vamos ter aqui, né. Qual que é o tipo de material a gente vai coletar? Eu já estou pensando aqui em números materiais. Números. Inclusive até o chiclete que a gente tem que pegar do chão aí. Catar o chiclete, catar a bituca de cigarro aí. E muitas coisas. O lugar, né. A estrutura física, né. Onde a gente vai colocar, depositar o material, ou seja, os coletores, para que a gente possa depositar o lixo adequado, da forma adequada. A quantidade de material. A disposição dos coletores. A gente vai ver mais na frente. Em que locais? Tem que ser um local estratégico? Onde geralmente tem o maior fluxo de pessoas. Isso é bom. A coleta. Aí eu quero... Não estou vendo, não. Tem uns meninos aí que trabalham comigo que eu já estou passando para eles essa incumbência aí. Cerca da coleta. E também do armazenamento. Tá? E a divulgação, a gente já tem aqui uma mídia, né. Temos uma mídia aí que já... A gente já pode trabalhar em cima disso aí, da divulgação. E práticas a serem realizadas. E aí a gente pode ver aí, a questão dos cursos aí, pode dar uma extensão, né. Lá na frente. Quem sabe? Projetos a serem desenvolvidos. Aqui eu coloquei... Aqui tem esse projeto de extensão, como já havia dito. Pode ser feito aqui, eu creio, né. Pode ser feito aqui no Instituto. Projeto de extensão na área de coleta seletiva aí. É... A compostagem... O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou... Separando o lixo molhado, né. Que a gente chama de... Lixo úmido, lixo molhado. Separando do lixo seco. Então, o que vem da cantina, o resto de casca de alimento, de frutas, de casca de frutas, de verduras, né. Então, a gente vai separando ali, vai colocando uma... Um local, que eu vou mostrar depois. E ali a gente vai... Tentar produzir o humus, né. Nesse local. Tá? E... Falando de cápsula do tempo, eu tenho ali... Dois garrafas PET, né. Onde eu... Tô colocando ali as pilhas e... Outras coisas... Vou colocar também... Pode ser o chiclete apanhado aí... Né... No corredor e tal. Pode ser também as betucas de cigarro. E a gente vai ver aí... Durante um ano aí o que que acontece aí. Então... É isso aí. É... Esses são o... Vou passar alguns slides aí do prédio, né. Nos locais onde a gente tá... Colocando esses... Esses recipientes, né. Cada um com a sua cor. Onde a gente vai colocar aí a parte da cantina, né. É... Eu me preocupo. Falta um pouco pra cantina. Eu me preocupo com a cantina... Porque... Na cantina... É... Deveria ter mais um balde... Pra que seja colocado o resto de comida. Porque... O que eu tenho percebido é que a... Esse lixo que tá sendo aqui separado... Ele tá sendo... Tá sendo juntado com o lixo da cantina. Então isso aí já... É prejudicial. Né. Então aqui é o nosso... Local onde a gente deixa o lixo que a gente recolhe... Durante o dia. E aí fica nesse local à noite... A gente... Tarde, noite... A gente tira e coloca... Infelizmente aqui nessa parte de trás... Onde é... É junto novamente, professor. Infelizmente, né. Então assim... A gente precisa... É... É... Ter a parceria com o... O pessoal que trabalha com a coleta seletiva. Que recebe esse material. Né. Na forma correta. Temos um outro local... No prego antigo, né. E... Mais um aí. Pronto. Esse é o local onde eu... Eu comecei a fazer aí... Eu... Iniciei uma composteira. E tô colocando aí... Toda a matéria orgânica. É... Toda de... De grama... Né. Casca de fruta e verdura e tal. Eu tô colocando aí. E aí a gente já produziu aí... Um... Um hummus... Muito bom. Tá. E aí começamos novamente. Então a conscientizar... É mais pra conscientizar... Nós mesmos, né. Como devemos... Proceder. Aí a parte... Tem uma tomada mais de cima... E aí as minhocas trabalham... De uma forma... Agradável, né. Aqui pra elas... É... Só filé minhão. Então eu... Agradeço a todos... Né. A oportunidade. Obrigado. Aplausos. 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 Olá. É... O... Professor Lesso... Ficou de... De fazer uma... Uma chamada... Discurso aqui... Mas Gustavo vai... Representá-lo... Já pra informar alguma coisa... Sobre o campus... Assim... O que é que o campus... Já vem planejando... A respeito do... Dessa política ambiental... Boa noite. É... Como o Janilson já... Já colocou aqui... Algumas dessas ações já são concretas aqui no campus. Questão de proforma, que agora, no finalzinho de 2011, a servidora Valine da editoria fez um projetozinho à base para esse projetozinho ser executado em cada campus. Mas desde o início de 2011, para a chegada de Janilson, que já tinha uma experiência no campus central com reciclagem de papel, com essa questão do humus, ele começou a implantar aqui no campus. Claro que tem muitas falhas, né? A gente separa, como o professor disse, e depois junta. Mas boa parte desse material, pelo menos papéis e plásticos, esses são levados para o campo central, que é a Jardipilhas. Ele já estava fazendo a juntada desde o início do ano, mas tem um ou outro material que ainda é juntado. exatamente pela falta dessa parceria com associações e similares. Por exemplo, a questão de lâmpadas. Eu acho que de lâmpadas aqui, por mês, eu acho que tem quase 200 lâmpadas queimadas. e não tem nenhuma instituição que venha coletar essa lâmpada, que é uma dificuldade, que a Valiane me colocou. Que, se não me engano, ela está conseguindo alguma parceria, eu acho que até em outro estado, não é nenhuma associação aqui do Rio Grande do Norte, que faça essa coleta. Então, há esses problemas, tanto nosso, como também dessas instituições, associações, que possam coletar esse material. Mas, desde já, eu coloco que essa questão da separação do papel, do plástico, isso a gente já está fazendo. Agora, tiveram alguns alunos, muitos, quer dizer, que, acho que uns 10 dias para cá, ficaram nos consultando, quanto é que está gastando de copo, quanto é que está gastando de papel, de energia. Isso é interessante. Não adianta também só separar uma tonelada de plástico, fazer diminuir o consumo de plástico. Mesma coisa na energia elétrica. Não adianta ter o levantamento, mas não ter economia. Creio eu que estou doidinho para ver essa apresentação em 2020, para ver o levantamento que eles fizeram. Eles sintetizaram, então eu vou ver e vou ficar muito grato até no finalzinho deles me passarem essa apresentaçãozinha. Eu não sei agora qual é o... Acho que são os alunos, né? Vamos apresentar. Eu e os alunos vão apresentar agora. Acho que esse levantamento que eles fizeram aqui no campus. E vamos ver aí, vocês vão ver numericamente o que eles coletaram. Eu gostaria também de intervir, se possível, fazer algum comentário para ficar mais claro aí para vocês. Beleza? Pode ficar, viu? Pode ficar mais. Não, Filipe Lê. Bem, eu venho lembrá-los que essa atividade é a atividade da disciplina de cultura e meio ambiente, da nossa turma de 2009.2, que está atualmente naquele período. E surgiu essa necessidade de se realizar uma pesquisa prévia a respeito do uso de energia, da quantidade de lixo e de diversos outros fatores, né? Que envolver essa questão ambiental aqui no campus. E aí surgiu a possibilidade de cada... Em grupo de duas pessoas duplas, dessas pessoas devem estar fazendo uma pesquisa prévia, consultando os funcionários, conversando com os professores, até mesmo para ter embasamento teórico a respeito disso. E eu gostaria de apresentar alguns dados sobre essa nossa pesquisa prévia, né? Eu espero que isso possa se realizar a partir de outras maneiras, seja ela por curso de extensão, ou oficina, ou sensibilizando os funcionários a tomar uma nova postura a respeito disso aí. E, sobretudo, os alunos, que eu acredito que é o grande gerador de tudo isso aí. Sem os alunos, como é que a gente vai gerir essa instituição, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar rapidamente os dados em função do tempo. E aí a gente pode discutir isso aí depois. Vou tirar 10 minutos para apresentar, certo? Então, vamos lá. Sobre o consumo de energia do campus, pode passar. Como vocês veem, o consumo de energia elétrica do campus varia de 9 a 10 mil reais. Mensais, né? Mensais, né? É seu? Os dados são seus, Gustavo? Vocês tinham colocado 9, e eu peguei e alterei ali, que varia de 9 a 10. Aí eu peguei e alterei ali. Pode passar, Tui. Vamos ao que interessa. Os meninos listaram como o item que gasta mais energia aqui no campus, que é o ar-condicionado, correspondente a 70% do gasto mensal. Uma outra coisa também que fez parte da nossa discussão em sala de aula foi justamente essa questão dos ar-condicionados estarem sendo usados enquanto os alunos não estão em aula, ou até mesmo as lâmpadas, que é uma coisa que é muito comum a gente presenciar aqui na escola. Os computadores também, foi um elemento que entrou nessa discussão toda a respeito do uso da energia. Pode passar, Tui. Entra aqui. Essa tabela aí mostra os dados a respeito do papel, do que é comprado aqui, Tui, me ajuda aqui. Ou o que é gasto. Para que ele seja o que é gasto, né? É gasto. Então vamos lá. Nós temos o que é gasto, o mensal de 120 pacotes. 120 pacotes aí, é porque vem mil... 120 pacotes de papel toalha por mês. Mil folhas, hein? Um pacote. Vamos lá, vamos destrichar essa tabela. São 120 pacotes mensais de papel toalha. Nós temos 600 rolos de papel higiênico. São números... Pode falar, Tui. Eu intervino aqui para melhorar aqui a comunicação. A questão do papel toalha, que é um pacotezinho do papel toalha, vem mil folhas. Eles utilizam mais ou menos seis pacotes. Que isso, esse consumo era muito maior. A gente instalou nos banheiros aquele secadorzinho de mãos, que diminuiu bastante. Porque o consumo era uns cinco, cinco vezes ou mais, gasto de papel. A gente comprou aqui na maquininha para secar as mãos. Até tem hora, hora que não tem papel e só tem o secador, a gente deixa isso, como se diz, de ruim, para a galera botar a mão lá, para a gente não usar tanto papel, né? Já tem observado isso aí. Mesma coisa do papel higiênico. Era utilizado o papel higiênico daqueles rolozinhos residenciais de 20 metros, né? Eu acho. 30 metros. A gente está utilizando agora aqueles rolos maiores de 100, 150 metros, que também diminuiu bastante o custo. E a questão da resma do papel, o consumo é por aí. 30 resmas. Esse consumo já foi maior? Do papel? Impresso? Da resma. Não, não. A cada dia mais está aumentando porque as cópias que eram tiradas no campo central estão migrando para cá, que os professores tiram. E próximo semestre, possivelmente, esse consumo vai aumentar. Porque as cópias de grande volume que ainda estão no campo central, a partir do próximo semestre, vão ser todas aqui. Pode ser até que aumente aí. E a questão da resma de papel também, este ano passado, em 2011, a gente começou já a comprar papel reciclado. Interessante. Vamos lá. Os meus colegas fizeram algumas observações. Uma coisa também interessante que ficou evidente na nossa pesquisa foi que é difícil até de mensurar a questão do consumo, por exemplo, de papel e de copo plástico em função da demanda de eventos aqui na escola. Então, como vocês já perceberam, tem meses que a gente tem uma infinidade de eventos e outros nós temos um pouco menos. E esse consumo ele varia também. Pode passar para mim. Estas são as sugestões para redução dos gastos com papel. Vamos ver se eu posso resumir aqui. A sugestão, vamos lá, vamos ler. É programar a impressora, reaproveitar as folhas e substituir a questão da resumir do papel. Eu não tenho muitas informações a respeito disso em função do porque eu fiz outro trabalho. Mas vamos lá. Pode passar para mim. Agora a gente entrou na sessão dos copos plásticos. Meus colegas trabalharam com entrevistas e consultas à última licitação de material. que eles contabilizaram esse estado. É, vamos lá. Eu posso? Pode, não me ajuda. Mas qual é isso aí que o pessoal colheu comigo? A questão dos copos descartáveis, né? que eles me perguntaram mais ou menos como era o consumo e eu dei por base aí a última compra de copos que houve aí em agosto, creio eu. Que a gente comprou aí cerca de mil, de cem caras, duzentas caixas de copos, no caso foi uma licitação conjunta com a Zona Norte. Eu fiquei com cem, né? No caso, cada caixa dessa vem com dois mil e quinhentos copos de água. que aí o custo aí do centro, que aquele pacotinho com cem copos ficou a um e trinta e um mais ou menos, né? Que aí é até mais barato normalmente do que o comum, que é comprado num volume muito grande. E que aí ele colocou como a média utilizada mil copos diários. Que isso também, como você colocou, varia de acordo com a quantidade de eventos e de pessoas externas que entram no prédio. Mas está mais ou menos por aí, cerca de mil copos descartáveis por dia. E o que é que tem mais aí? Ele considerou também copinho de café, também que colocou o custo ali. Sessenta e três centavos por embalagem. Que é um pacotinho com cem também. Cem. Legal. aí eles já mostraram que o maior consumo de copos plásticos se dão no dia dos eventos, né? Vamos lá. Ele só relata a média que eu coloquei aqui de 10 mil copos e coloca a distribuição. Só para vocês terem ideia, a gente tem aqui um problema que não é um problema. Para a gente é um problema, para os outros campos é a solução. Que é o fornecimento de água mineral para todos. Que eu acho que é o mundo com o campus que fornece água mineral para servidores, alunos. Porque a maioria deles é aquele bebedouro industrial, o pessoal reclamar da qualidade da água. Na época que a gente foi implantar essa ação de utilizar água mineral para todo mundo foi difícil. Foi uma briga. Vai pagar água mineral para o aluno? De que falar? Da mesma forma, vai pagar água mineral para o servidor. Foi difícil. Mas conseguimos e agora os outros campos estão tentando fazer o que a gente faz. Tem que colocar água de qualidade para todos os bebês. Eu acho que a gente tem 19 bebedouros espalhados no campo. Gustavo, é interessante você falar também essa questão da água mineral que isso já reduz a questão do gasto de infraestrutura. Exato. Essa iniciativa se deu inicialmente pela infraestrutura do prédio que não foi projetado para receber aqueles bebedouros industriais que no caso tem que chegar a água encanada e a descarga também. Eu acho que só tem um canto que é aqui que foi instalado. O primeiro problema que quando a gente foi implantar foi esse. Vamos implantar com essa justificativa. Mas aí faça a reforma e a gente utiliza o bebedouro industrial. A gente insistiu e insistiu na água mineral. Pegou a amostra de água daqui e levou para o campo central Douglas News lá. O técnico laboratório analisou a água e viu que a água não era de essa leite guardada para se beber. Aí a gente conseguiu os trancos e barranos implementar isso aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. no caso da água mineral como é feita no caso da troca? Como é feita a higienização no caso que é que troca? Como seria o procedimento aí da... Os galões? Isso. Não, você compra o galão. Não, mas na hora dos galões... Os meninos passam, creio eu, eu já vi uma vez eles passam algo. Eu não vi não vi lavar, mas algo eles passam em cima do grafão. E todos todos os dias e todas as trocas? Na hora que ele vai abastecer ele passa o álcool e coloca o bebê de ouro. No caso são funcionários ou são vários funcionários que faltam? São vários funcionários mas tem dois que mais à frente que é João Paulo e Jairus. Mas eles dois estão mais à frente mas qualquer um deles está com essa ideia. Quando vai trocar que no caso tem que ser um porque uma mulher não consegue passa o álcool e limpa. Vamos lá. Meus colegas sugeriram a substituição dos copos descartáveis por copos de plástico ou de vidro ou xícaras que já é uma política que o projeto do Campus Verde já vem adotando que são xícaras distribuídas para cada aluno e que inclusive foi gerada uma enquete e depois eu também até gostaria se você já soubesse de dados a respeito disso aí. Lá na reitoria eles já começaram ano passado vou mostrar aqui o copinho. Cadê, Dião? Cadê? Está aqui. É essa? Pronto. Essa canecazinha aqui foi distribuída lá para os servidores da reitoria. Aí a comunicação eu não sei se foi por e-mail ou se foi por e-mail que foi feito uma enquetezinha para os servidores e para os alunos o que é que eles pretendiam se era essa caneca esse estilo de caneca não vou dizer que é essa caneca ou esta ou então aquelas garrafinhas squeeze aí pelo levantamento que a Joaniza me passou nos servidores venceu esta e nos alunos venceu o squeeze a gente já está batalhando aí em breve no máximo em 30 dias para estar distribuindo esse equipamento aqui para vocês. Gustavo, mas já existe o mecanismo de distribuição desse material? Para todos para todos para todos os alunos né? Os ministros também fizeram a sugestão de tirar esses copos de café onde não está sendo servido copos pequenos de café eles também fizeram essa sugestão de se criar uma placa que fique ali naquele naquele local com essa informação né? Certifique-se de pegar somente um copo que é comum também você às vezes quando pega um pega dois pega três e eles até sugeriram também uma questão de um local de limpeza desses copos de vidro ou copos de plástico aqui é um faz um faz um é realiza um contexto fizeram um contexto sobre a questão do consumo da água e também eles fazem alguns apontamentos aqui então eles dizem que são consumidos oitenta garrafões de água mineral a cada dez dias totaliza duzentos e cinquenta garrafões ao mês com o valor de cada garrafão de vinte litros sai a três cinquenta praticamente três quarenta e nove que totaliza oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos confere? e uma outra outra coisa também é esse tipo de consumo de água o garrafão isso aumenta a cada efeito a média ela varia vou aproveitar aqui deixa eu ver aqui o celular dele aí você vê como a luta foi grande pra conseguir trazer água mineral nos campos os servidores dos outros campos brigam pela água mineral exatamente pra você ver dá confusão de briga de um não falar nem com o outro pra cada um dá cinco reais pra fazer uma cotinha pra comprar água mineral pra botar na geladeira da sala de servidores a confusão tá aqui ele bateu uma foto ele bateu uma foto aqui acho que foi onde? campo central? foi no DS lá no trabalho campo central? é pra você ver campo central vem pegar água mineral daqui pra você ver como é a situação e aqui ele bateu uma foto dizendo água mineral só pra servidor pague caros professores e demais servidores água mineral lembramos que a cota da compra de água está sendo recolhida na secretaria X o valor é de cinco reais por vazio estamos recebendo cinco reais de todos os funcionários pra pagar água mineral dele lá no campo central e boa parte deles que me conhecem onde eu trabalhei onde eu trabalhei em alguns setores toda semana eles vem pegar um garrafão que sabe que aqui está tendo água mineral creio eu eu vi eu recebi um e-mail recente de que vai haver uma licitação agora pra fornecimento de água mineral pra todos os campos eu tenho minhas dúvidas se eles vão disponibilizar para os alunos que deve ser só pros servidores ao menos vai evitar a briga dos servidores né de fazer essa copinha os ministros também realizaram uma uma pesquisa prévia sobre a compostagem eu acho que isso aí já ficou um pouco claro com o João Nilson ele explicou um pouco sobre isso aí também fizemos uma abordagem sobre o vidro isso aqui são dados de uma média nacional eu acredito que só essa questão essa questão do vidro pelo menos quase que a gente tem muito pouco é tem coisa que não é tão relevante aqui no campo oi ainda está utilizando a água da caerna que aí eu não me lembro mais ou menos que isso foi em 2010 porque a água da caerna tem nitrado exato aí tem muito cloro cloro nitrado seria um gasto bem menor de água não vai justificar e seria um benefício de março pode estar se analisando é ozangelo acho que a gente já pode começar as perguntas e as sugestões não seria bem uma pergunta mas só um depoimento eu acredito que nós possamos enquanto não temos o copo a caneca que é o que vai ser instituído para o servidor cada um que vai usar o copo descartável pegou um copo descartável de água no período da manhã corte na sua sala dali a pouquinho precisa pegar o outro usa o mesmo copo que ele pegou ou até mesmo traga de casa enquanto não tem o dado pelo instituto eu particularmente ganhei uma garrafinha em pau de ferro trouxe estou usando raramente pego um copo descartável aqui eu acho que nós podemos fazer isso nós servidores podemos fazer isso e nas nossas casas nós podemos também nos habituar a selecionar o lixo e colocar para o lado de fora na calçada no dia da coleta porque me disseram não adianta você fazer aqui que aqui não tem coleta seletiva no meu bairro eu coloco separado na calçada e já observei que os catadores passam nos dias da coleta de lixo eles passam e catam o lixo reciclável e para você não ter problemas de lixo espalhado é só você deixar a sacola separada a sacola com papelão com a pet com o plástico com o que for reciclável você deixa separado porque eles não vão para usar o seu lixo e eles passam e catam com certeza eu acho que se cada um fizer isso na sua casa está colaborando parabenizo a Daniel pela ação no campus eu acredito que nós podemos economizar sim muita coisa que nós imprimimos não precisa ser impresso e se imprimir usar os dois versos usar o frente verso da folha isso é a ação que cada um pode fazer por si mesmo está de parabéns o evento acredito que é um aprendizado para todo mundo agradecer a Caride que eu tenho esquecido mas uma vez só tentar aqui uma vez eu entrei no setor de comunicação e tinha duas três caixas dessa altura cheio de papéis com um verso só imprimido e o outro verso eu percebi na hora e até falei com o Lesto realmente o pessoal era para reutilizar o outro lado e era muito papel então assim só tentar um puxador de orelha do pessoal da comunicação porque era muito papel mas vinha de outras áreas também mas assim não sei só para tentar o pessoal é isso é bom dá a impressão frente verso mas pelo menos a minha parte ali da administração eu pego eles peço para a galera cortar e fazer um bloquinho sem agradecer a Kadid que foi quem riscou o fósforo iniciou esse foguinho para não não é legal para conscientizar nós todos aqui alguém tem mais alguma pergunta alguma sugestão alguma crítica o professor quer falar alguma coisa também bom eu quero agradecer novamente o convite e a presença de vocês quero dizer que é um tema importante é um tema polêmico é ao mesmo tempo é um tema negligenciado mas eu fico muito feliz de ver uma turma pensando junto uma turma pesquisando procurando saber como é que a escola funciona do ponto de vista de seu consumo né fico feliz que a administração tenha disponibilizado os dados também é e quero dizer que se possível vão lá no campo central conheçam o projeto visitem lá o departamento de extensão eu acho que se pode fazer parcerias também não é porque já que o papel está aqui vai para lá né e o plástico também está indo para lá então é interessante que haja uma parceria mais ampla né e eu afirmo aqui a importância da escola ter realmente uma política séria voltada para o destino final do lixo tá certo que ela produz porque repito novamente é uma instituição de educação e a gente precisa trabalhar tá certo esses temas também eles também fazem parte eles não estão lá só nos parâmetros curriculares não eles tem que fazer parte do dia a dia de saúde muito obrigada antes de finalizar eu gostaria de agradecer a presença do servidor Gustavo do servidor João Nilson também que você já conhece aqui no campus da professora Daniela que aceitou o convite e veio aqui falar um pouco sobre essa experiência dela gostaria de agradecer também a professora Kadidia e o apoio do campus foi fundamental para a gente realizar esse evento essa iniciativa espero que vocês possam sair daqui com com essa ideia de dar a próxima vez que vocês entrarem aqui no campus que vocês possam fazer essa reflexão ambiental né pensar sobre o consumo sobre o uso e que se possível também você pensar fora fora campus cidade alta se pensar isso dentro de casa na rua no trabalho eu acho que a iniciativa é justamente para provocar essa reflexão e aí a gente vai desenvolvendo atividades ao longo do tempo junto com os professores com os funcionários e todo mundo contribuindo de alguma maneira para que a gente possa receber esse certificado do campus ser autossustentável né que é uma palavra muito em evidência e que muitas vezes ela não acontece de fato então eu gosto de finalizar agradecendo a participação de todos e espero que a gente possa ter contribuído enquanto turma para que outras iniciativas outras atividades possam acontecer depois dessa aqui né então obrigado e boa noite para vocês Aplausos